De todas as histórias clássicas da Disney, de todas as aventuras impossíveis, de todos os contos de fada, nunca existiu nada como Encantada. Obrigada! Porque nenhuma outra história jamais levou você a uma terra tão estranha e aterradora como a nossa. Oh, não! Será que alguma alma bondosa pode me mostrar o caminho para o castelo? Presta atenção! Zangado! Ninguém aqui foi gentil comigo. Bem-vindo a Nova York. Obrigada. Gisele, eu vou salvar você! Agora... E quem vai me salvar? Procura uma linda moça. Eu também queria arrumar uma pra mim. O mundo deles e o nosso mundo... Mas ela pode ser uma princesa de verdade. ...estão prestes a colidir. Muito bem, amiguinhos, arrumando a casa. Ai, o que que é isso? O nada jamais será igual. Oh, não! Nos dias de hoje... É o amor! Não canta, não. Pra quê, né? Vamos conversar. O homem comum terá que levá-los de volta para casa antes que o tempo se esgote. Espelho mágico, eu imploro. Me diga onde ela está. Estou falando da 116 com Broadway. 116 com Broadway! Obrigado, espelho. Walt Disney Pictures apresenta O Grande Filme do Ano Acabarei com você, seu monstro de metal! Ficou doido? Ninguém choqueia meu ônibus! E não foge de mim, maluco de calça apertadinha! Encantada Fizelle! Breve nos cinemas